Boa noite. Muito bem, lindo. Viva. Boa noite. Olá, viva. E aí a matilhagem? Vais fazer mãos e pés também, ou é assim? Ah, agora vais ficar muito mais bonito. Muito, mas não sei se é possível. Estamos quase. É quente, é quente, é quente, é quente. É quente, é quente, é quente.